Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui no canal, tá? Hoje vamos falar de Jorge Bischof e Loucos e Santos, tá? Vamos ver a coleção dessas duas marcas incrivelmente maravilhosas que eu amo. Eu tenho uma botinha da Loucos e Santos, gente, linda de viver, que eu sou apaixonada. Verdibilitar, atemporal, não sai de moda, pensa num trembão, é isso, tá? Hoje a gente vai conhecer a coleção dessas duas marcas juntinhas, tá? Porque são marcas do mesmo grupo, então eu trouxe elas juntos, tá? Jorge Bischof e Loucos e Santos são do mesmo grupo. Então, por isso, eu coloquei elas juntinhas, tá? Acho justo, vocês não acham? Acho justo, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de Jorge Bischof e um pouquinho de Loucos e Santos e lá no final do vídeo a gente conversa, eu quero saber de vocês quais são os sapatos favoritos dessa marca. Eu sei que dessas marcas, né? Eu sei que vocês amam o Jorge Bischof e muita gente me pede. Loucos e Santos também não deixa nada a desejar, porque é muito maravilhosa, tem muita tendência, tem muito sapato diferente. Eu gosto bastante, tá? Não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onze da manhã. Olha, vídeo novo todos os dias, tá? Encontra o mercado comigo, eu, você, você e eu, anota aí, não me joia de mim, por favor. Não me joia de ninguém daqui, porque eu tenho gente que eu falo todo dia que eu não canso, que vocês são maravilhosos. Mas é isso, bora lá pro vídeo. Não me joia de ninguém, mas é isso, bora lá pro vídeo. Não me joia de ninguém, mas é isso, bora lá pro vídeo. Não me joia de ninguém, mas é isso, bora lá pro vídeo. Não me joia de ninguém, mas é isso, bora lá pro vídeo. Não me joia de ninguém, mas é isso, bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.